Nesta semana rolou mais um desafio do Bahia Motor de Kart Indoor, mas hoje o Kart Indoor DF no Shopping Bela Vista vai ferver mesmo, é com a realização da Copa Baiana de Kart Indoor. Pois é moçada, a partir de agora já está no ar mais um desafio Bahia Motor de Kart, é o oitavo desafio Bahia Motor de Kart. Hoje estaremos com as bandas Hit House, que está aqui. Thiago, tudo bem Thiaguinho? Tudo bem Léo, e aí? Como é que está a banda? Está boa demais, está andando, caminhando. Você já andou de kart? De kart nunca, mas vamos andar agora. Primeira vez? Primeira vez. Está preparado? Preparado. Trouxe quem para ajudar você no seu time? Aqui, Prince e Will. E aí Will, já andou de kart alguma vez? Não, não. Primeira vez? Primeira vez. Então pronto, a primeira vez a gente nunca esquece. Prince. E aí Léo? Já andou de kart, está nervoso, com a mão no bolso, filma aí Fábio, mão no bolso, tudo, bota a mão assim. Nunca andei não, mas bora ver aí né. Tá bom, boa sorte, veio para vocês. E ao meu lado esquerdo, quem está aqui, banda Poder Monetário, veio com quem Júnior? Eu vim com o meu maestro Guita. Guita! Vim com o meu tecladista Pikachu, vim com o meu dançarino Mau Mau. Já andou de kart? Não. Primeira vez? Primeira vez. Está nervoso? Não. Juninho já andou, Juninho? Não, não, primeira vez também. Vamos lá, boa sorte viu. Obrigado. Pikachu, por que Pikachu? Cuidado com o horário do programa que é sete da manhã. Apelido de amigos mesmo, meus amigos colocaram. Você assistia Pokémon era? Bastante, acho que tem um pouco a ver. Tá bom. Você Mau Mau? Tudo bem Léo? Já andou de kart? Uma vez só. E aí? É tranquilo. A partir de agora nós vamos para o briefing para saber como anda de kart, quais são os tipos de bandeira. Está todo mundo preparado agora? Então vambora, que é aqui dentro. Vamos lá. Pois é, já fizeram aqui o briefing. Todo mundo já aprendeu o que é que tem que ser feito? Então vamos lá agora, todo mundo de pé, porque nós vamos para a pista. E você, Fábio, pode ir andando para trás lá? Pode ir. Pode ir, porque agora nós vamos colocar os equipamentos de segurança. Está todo mundo pronto aí? Galera toda aí, todo mundo pronto? Porque se prepare que o desafio começa agora. Acelera no Bahia Motor. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Vem pra cá gente, vambora pra acabar matéria É assim, pronto, aê, todo mundo que perdeu tá embaixo Êêêêê!